12, eu disse 12 de novembro, 12 de novembro de 2024, pessoal, olha que novembro linda no céu, grande amplitude térmica, hoje pouca possibilidade de chuva, máxima de 32 graus, mínima de 21 graus de noite, leve um casaquinho para não se resfriar, que Deus abençoe a todos nós que lutamos pela justiça e pela verdade, em nome de Jesus, amém.